E aí DJ Fiquinho, mete chumbo filha da puta DG, b-b-b-b-b-b-bate da estroda Aê Olha, como você tá mudada Não quer mais saber de nada e nem ninguém Parece que esqueceu até de mim também Olha, eu não queria falar nada Mais uma hora e já cabe a saudade vem A solidão eu já conheço, nunca perdoou ninguém Se acha a dona do mundo, brincando sozinha de amar Brincando de amar o vagabundo, isso não vai te valorizar Tenha certeza, pode ter certeza Baby, ei, baby Eu era o melhor pra você Pode demorar, mas cê vai perceber Que seu orgulho não vai te levar nada Vai voltar chorando Tô lá pra porta da minha casa E aí DJ Fiquinho, mete chumbo filha da puta Olha, como você tá mudada Não quer mais saber de nada e nem ninguém Parece que esqueceu até de mim também Olha, eu não queria falar nada Mais uma hora e já cabe a saudade vem A solidão eu já conheço, nunca perdoou ninguém Se acha a dona do mundo, brincando sozinha de amar Vivendo de amar o vagabundo, isso não vai te valorizar Tenha certeza, pode ter certeza Baby, ei, baby Eu era o melhor pra você Pode demorar, mas cê vai perceber Que seu orgulho não vai te levar nada Vai voltar chorando lá pra porta da minha casa Eu era o melhor pra você Pode demorar, mas cê vai perceber Que seu orgulho não vai te levar nada Vai voltar chorando lá pra porta da minha casa Eu era o melhor pra você Pode demorar, mas cê vai perceber Que seu orgulho não vai te levar nada Vai voltar chorando lá pra porta da minha casa Porta, 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 porta da minha casa Praatori que eu conheço, nunca perdoou ninguém Ou quer... Que seu orgulho... Que seu orgulho não vai te levar nada Ei...